Oi pessoas lindas desse canal, tudo bem com vocês? Estou meio sumida por aqui, não é? Mas resolvi dar as caras e voltamos com o grande estilo. Mais uma vez viemos trazer pra vocês uma florzinha 3D, toda em camadas, tá bom? A gente vai disponibilizar o molde dessa florzinha aqui e também vamos ensinar ela como montar no estúdio V, tá bom? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa esse like aí lindão pra fortalecer a nossa amizade porque dá um trabalhão fazer esses vídeos, tá bom? Então a gente vai saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos e do nosso canal a partir dos likes de vocês, tá bom? Siga a gente no Instagram, a gente vai deixar aqui o link na descrição pra vocês do nosso Instagram também, pra vocês acompanhar e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso ateliê. E hoje a gente vem trazer uma novidade pra vocês, sim, uma novidade daquelas. Nós estamos lançando, vamos lançar na verdade na próxima semana uma nova série e essa série vem com tema sobre topos shakes. Isso mesmo, aqueles topos lindíssimos que estão aqui de super tendência nesse ano de 2020. E a nossa série vai funcionar dessa forma. Nós vamos lançar o primeiro vídeo na próxima semana, tá? E esse vídeo vai conter todas as informações de como montar ele no estúdio, de como pegar as peças, de como compor o topo, tá bom? E no segundo vídeo a gente vai ensinar a técnica de como montar e disponibilizar o molde também, como vocês já sabem. Só que pra esse segundo vídeo ser lançado, a gente vai precisar atingir 500 likes no primeiro vídeo pra que o segundo vídeo saia, tá bom? E lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Vou te dar aí alguns minutinhos pra você se inscrever antes de nós começarmos o nosso vídeo, tá? Então, você já se inscreveu? Já deixou seu like? Então, vambora lá pro vídeo. Tá, meninas? Nós já estamos aqui com o nosso estúdio aberto. E lembrando a vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Deixa o seu like porque isso ajuda bastante a gente, impulsiona, a gente tá fazendo mais vídeo pra vocês. Então, isso é muito importante, tá bom? Que vocês se inscrevam e também curtam os nossos vídeos, tá bom? Porque a gente tá vendo que tá tendo um alcance bem grande, mas a gente ainda tem poucos likes. Então, se vocês querem que a gente continue dando dicas pra vocês, continue postando, deixa esse like, se inscreve aí pra fortalecer a nossa amizade, tá bom? E você ainda que também não é inscrito, não conhece a nossa página no Instagram, aqui a gente vai deixar o endereço e vamos deixar o link também aqui nas descrições pra você nos seguir lá no Instagram e você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá. Como vocês sabem, eu sempre pego as imagens, algumas imagens que a gente utiliza aqui de molde de flores 3D, a gente costuma pegar lá no Google. Então, essa também não foi diferente, a gente pesquisou, pesquisei ela já tem alguns dias pra gente fazer algum teste. E aí, ela tá salva aqui na minha pasta de imagens. Deixa eu abrir aqui. Isso. É esse moldezinho aqui de pétala 3, 3 pétalas, na verdade. Então, eu venho aqui e selecionei ela, tá? E aí, vocês já sabem, já conhecem aquele nosso processo, né? Vem em rastreia. Aumentei ela aqui. A gente vai vir aqui em rastrear. Tá um pouquinho demorado, gente, porque meu computador tá um pouco pesado. Esses dias eu baixei muita coisa nele, enfim. Mas, vamos lá. A gente vê aqui, ó, tá vendo todas as bordinhas bem nítidas. Eu ainda acho que ainda tem algumas rasurinhas aqui, então a gente vai aumentar aqui o linear. Ó, ficou bem mais preenchido. Então, a gente vai rastrear somente as bordas, porque a gente não quer rastrear nada da parte de dentro, né? A gente só quer a silhueta do objeto, tá bom? Então, a gente vem aqui, deleta essa aqui. Esse tamanho de flor que a gente colocou aí, ela ficou um tamanho médio, tá bom? De flor, de pétala, na verdade. E aí, olha, essa florzinha, ela tem, na verdade, 7 pétalas. Tá? Então, qual for o critério que eu utilizei aqui? E aí, coloquei 3 pétalas aqui em cima, tá? Deixei a minha orientação de página na vertical, tá bom? E aí, coloquei aqui, deixa eu dar um pouquinho de espaçamento pra que quando aconteça o recorte, uma não fique, não recorte o pedaço da outra. Então, eu coloquei aqui 3 pétalas. E aí, eu só dupliquei, repliquei essas pétalas, tá bom? Deixa eu só conferir bem que a linha dela, porque a outra que eu fiz, já tava toda linear. Isso. É, tá vendo? Aqui a gente vai simplificar esses pontinhos, ó. Porque vocês estão vendo, ainda tem bastante pontinhos aqui. Isso eu não gosto muito, porque faz com que a agulha, toda vez que ela bata num pontinho desse, se ela desloca um pouquinho. Então, eu gosto aqui que ela fique com bem pouquinhas linhas, tá? Então, eu venho aqui e simplifico ela nessa ferramentazinha aqui de editar pontos, tá bom? Então, eu venho aqui nessa ferramentazinha e vou lá, ó, e simplifico ela. Daquele jeito já tava bom, tá vendo? Aqui os pontinhos ficou todo coordenado. Então, a gente vai apagar essa daqui, tá? Porque eu lembrei que na outra eu tinha feito. Mas como eu quero mostrar aqui do início pra vocês, porque eu tenho certeza que tem muitas linhas que estão nos assistindo agora, você que ainda não é inscrito, se você quiser dar uma passadinha no nosso canal, a gente tem vários modelinhos de flores que a gente ensina como fazer aqui, tá bom? E deixa eu ver, vamos lá replicar. E aí, como eu falei pra vocês, essa flor que eu mostrei aqui pra vocês, que a gente vai fazer, ela tem sete pétalas. Não gostei dela com seis pétalas, achei que ela ficou bem mais murchinha, tá? Mas, enfim. E aí, olha, eu vou... Deixa eu só ver aqui. Eu vou aproveitar o resto da minha folha também, tá? Se eu quiser mais pétalas, eu vou aproveitar esse restinho da minha flor. Aqui, eu acho que não vai dar de colocar a outra, então a gente vai fazer a outra flor na outra... em uma outra folha, tá? Esse pedacinho aqui, esse recorte, a gente pode aproveitar ele novamente. Então, a gente vai colocar ele pra recortar. E aqui também eu escolhi um modelinho de folhas, que eu também peguei lá no Google, tá? E a gente vai rastrear essa silhueta aqui também desse molde de folhas, tá? De folhagem, mesmo processo. Venho aqui e rastreio as bordas. Deixa eu solto, demorando um pouquinho. Venho aqui e rastreio as bordas, tá? E aí, vou usando aquele mesmo critério. Se eu achar que ficou um pouquinho mais... Mais de pontinhos irregulares, eu venho e aumento mais um pouco o meu linear. Deixa eu ver aqui se vai... Pronto. Deixa eu só esperar carregar aqui um pouquinho. Ó. Ainda achei que ele ficou assim, com bem pontinhos. Tá? Então, a gente vem aqui na edição de pontos e vamos colocar lá pra simplificar. Tá vendo como simplificou? Novamente, ó. Ele veio todo cheio de pontinhos. Então, eu venho lá e simplifico o meu recorte, tá? Esse recorte aqui, essas flores aqui, eu vou fazer em tons de laranja, tá? Então, ele vai ser alguns tons de laranja. Então, você vai escolher o papel. E aqui, eu vou colocar a minha folhagem verde, tá bom? Lembrando que o papel que a gente utiliza pra fazer tanto as folhas quanto as flores, a gente utiliza Color Plus, tá? Então, pras flores, eu gosto sempre de utilizar 180, por conta que ele me dá um pouquinho mais de estabilidade pra trabalhar e não quebra a fibra do papel. Já pra outros trabalhos, a gente costuma usar 200 gramas. Tipo, até as folhagens, eu gosto de usar 200 gramas. Ou a folhagem também, a gente pode utilizar o papel laminado, tá? Que é o 240 gramas. Se você não encontrar aí na sua cidade, a gente tem um fornecedor aqui no nosso estado, que é o Roberto Papéis, que a gente também vai deixar aqui o contato deles, tá bom? E aí, vocês podem estar entrando em contato com eles, porque eles também fornecem esse papel laminado, que é douradinho. Mas aqui vai ser folhas, flores mais puxados pros tons de laranja, tá? E a nossa folhagem vai ser verdinha mesmo, tá bom? Agora a gente vai colocar pra recortar, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como que recorta, tá? Porque algumas meninas estão me perguntando nos comentários, Ai, qual é a máquina que você utiliza? Queria ver tanto recortando, tá? Então a gente tem uma Camel 3, então ela recorta super bem. Geralmente o Color Plus eu uso ali na lâmina automática, de 3 a 4 agulhas, tá? Por conta da quantidade de tempo de uso, mas isso vocês, quem trabalha aí com silhuete, já sabe mais ou menos com a configuração que trabalha, tá? Quem tiver dúvida, a gente vai deixar aqui também o site da Silhuete Brasil pra você tá pesquisando sobre as máquinas, tá bom? Caso você não tenha e tenha interesse de comprar. Só lembrando aqui, com relação ao tamanho da folhagem. Então, pra mim ver como que vai ficar o tamanho da folhagem, eu sempre coloco a folha aqui do lado, e aí eu movimento ela pra trás, pra ver qual que é o efeito que ela vai dar em cima da nossa flor, né? Embaixo da nossa flor. Então, deixa eu ver se o tamanho eu achei um pouquinho grande. Então a gente vai reduzir ele só mais um pouquinho. Aí, perfeito, tá? Então a gente vai utilizar esse tamanho. Lembrando que o tamanho da flor que você vai escolher, isso vai depender do seu projeto. Lembra do bolo que eu mostrei pra vocês no vídeo, acho que retrasado, de flores? Então, eu lá ensinei pra vocês como é que vocês fazem a técnica de ver o tamanho certinho do tamanho da flor pra cada tamanho de bolo, tá bom? Então a gente vai colocar pra recortar agora, e aí a gente volta com o passo a passo. Tchau, tchau. Bem, meninas, aqui a gente já recortou todas as pétalas, tá? Como eu falei pra vocês, essa flor eu uso na base de sete a oito pétalas, tá? Mas as sete pétalas eu já me satisfaço. A gente já recortou nas outras cores, tá? E aí vai ficar esse modelinho, tá bom? E agora a gente vai bolear. Pra essa flor a gente vai usar três tipos de, dois tipos na verdade, de ferramentas, tá? O canudo BWB, que é aquele mais fininho que eu recortei aqui a ponta, porque eu gosto de trabalhar com ele menorzinho. Se vocês não tiverem, na verdade, dificuldade de trabalhar com o BWB, vocês podem pegar um pega-balão daqueles mais grossinhos pra trabalhar, tá? Então fica a critério de vocês, porque eu me sinto melhor. Eu gosto de usar esse, tá? O BWB mais fininho. E o boleador, tá? O meu boleador já tá bem velhinho, já tá precisando de outro, mas enfim, é porque eu utilizo bastante. Então a gente vai começar moldando, modelando as pétalas, tá? Esse modelinho a gente vai bolear ele somente pra cima, tá? Usando aquela técnica de não quebrar a fibra do papel, apenas envergar ele, ó. Tá? A gente vai fazer isso em todas as pétalas. Boleando, sempre com cuidado pra não quebrar a fibra, tá? Eu costumo bolear de duas pétalas, tá? Tranquilamente, porque eu já tenho uma certa habilidade. Mas se você aí não conseguir de duas, tá? Você pode tá boleando apenas de uma unidade, tá? Pétala por pétala. Então a gente já boleou todas as sete pétalas, tá? Essas três pétalas aqui que vão servir de base pra mim, que vai ser esse miolinho aqui. Eu não vou precisar colocar, é... Bolear ela, tá bom? Eu vou precisar bolear apenas essas outras quatro. Então, a gente já boleou as sete pétalas, tá? E agora a gente vai fazer a parte do boleio com o boleador. Essas três pétalas aqui vão me servir de base, que vai ser esse miolinho aqui, ó. Tá? Ele vai me servir de base. Então ele não vai precisar bolear as partes de dentro. Então eu reservo essas três partes. E aí eu vou bolear no meio dessas pétalas. Eu sempre utilizo aqui na mão, tá? Eu e a minha colaboradora, a gente se utiliza aqui na mão. Mas tem meninas que não conseguem, né? Então a gente fez aqui, bem no início eu fiz essa base, que ela é de EVA, aquele EVA mais grossinho, tá? E na verdade eu nem utilizo muito. Mas enfim, pra quem gosta de utilizar, você só vai colocar aqui em cima, ó. E bolear ela um pouquinho, tá? Existem aquelas prontas, tá? Da Toque Cree. Mas enfim, na época eu não comprei e essa daqui também eu fiz, mas quase que eu não utilizo, tá? Ela é um pouquinho mais prática. Ó, é... Você vai... Fica bem mais bonitinho o acabamento. Mas na mão também você consegue, fica bem prático e bem rápido, tá? Então, a gente lembra, a gente vai bolear apenas quatro pétalas, tá? E as outras três vão servir de base para a gente. Então, a primeira pétala a gente vai fazer o miolinho, tá? A gente vai fazer o miolinho e aqui também. Aí você vai juntar assim como se fosse um canudinho, tá? E vai passar cola apenas na última pétala, do lado e do outro. E aí, ó, você vai segurar. Essa vai ser o nosso primeiro miolinho, tá? Pra fazer o segundo miolinho, você vai passar aqui, ó, cola nos três lados do triângulo, tá? E vai posicionar o primeiro miolinho dentro da segunda, no segundo molde, tá? Em forma de triângulo. Ó, deixa eu explicar aqui pra vocês. Ela vai ser colocada assim, tá? Olha, triângulo, ponta com ponta, tá? Ela vai ser colocada dessa forma, tá bom? E aí, na segunda, a gente vai fazer novamente isso, tá? E levantou as pétalas. Esse vai ser o nosso miolinho. Mas, eu tenho certeza que você ainda não deixou aquele like aí, né? Então, a gente só vai partir pra próxima etapa se você deixar o seu like aí com a gente, tá? Então, a gente vai esperar alguns minutinhos pra você deixar aquele like e você que ainda não é inscrito, se inscrever. A gente vai contar de 1 até 5 pra você deixar aquele like pra nós, tá bom? Já se inscreveu? Deixa o seu like, enfim. Então, a gente vai passar pra próxima etapa. Já essas 4 partes que a gente boleou aqui, elas vão ser posicionadas nessa direção, olha. Essa pontinha vai ser direcionada pra dentro da pétala. Algumas meninas me perguntam assim, Elane, por que que as minhas flores não ficam com a abertura bonitinha? Parece que elas ficam murchas ou elas estão muito fechadinhas. Por que que isso acontece? Geralmente, é na forma de posicionar as pétalas, tá? Então, você precisa ter um bom posicionamento das pétalas. No começo, eu gosto sempre de colocar elas assim, mais juntinhas. E a partir da segunda ou terceira pétala, eu já gosto de ir deixando esse efeito mais abertinho. Então, de que forma que isso acontece? Por que que isso não acontece em algumas meninas? Porque elas não posicionam a pétala direitinha. Às vezes, elas querem seguir apenas em uma direção. E se você ver se ela seguir apenas em uma direção, ela vai ficar todo o tempo fechadinha. Ela não vai ficar bonitinha e aberta, tá? Então, é dessa forma que a gente começa a abrir as pétalas. Direcionando elas de formas opostas, ó. Tá vendo? Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Novamente, a gente vai passar aqui a cola, tá? Nas extremidades, nas pontinhas. E novamente, a gente vai fazer aquele joguinho, ó. Colocar pétala, as pétalas opostas, ó. Segurou um pouquinho. Basta pressionar um pouquinho, não precisa apertar tanto. E aí, novamente, essa pontinha aqui vai ficar pra dentro da pétala, tá? Pra que ela vá se abrindo. E isso você vai seguir até a última pétala, tá bom? Olha, tá vendo como ela vai ficar abertinha, tá? Então, é o posicionamento das pétalas que vai direcionar, vai fazer com que a nossa flor fique bonita e aberta, tá? E aqui a gente vai passar cola aqui na pontinha. Deixa eu pegar bem aqui a minha cola que saiu. A gente vai passar cola aqui na pontinha da nossa folhagem. E vai colar na direção que você quiser colar a nossa folhagem, tá? E esse é o resultado da nossa flor. E aí, vamos lá.